As negociações para adesão da Turquia à União Europeia vão ser retomadas em meados de setembro. O anúncio foi feito nesta terça-feira depois que os Estados-membros do bloco chegaram a um acordo. A data distante foi estipulada em consequência da violência policial contra os manifestantes turcos. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Ahmed Davutoglu, manifestou satisfação com a abertura de um novo tema nos diálogos de entrada, em um momento de tensão política no Paes. Ankara é candidata a adesão desde 1999. As negociações começaram em 2005, mas, nos últimos anos, França e Alemanha bloquearam a entrada do Paes. O processo ficou ainda mais complicado com a recente repressão das autoridades turcas para dispersar as manifestações contra o governo do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan. Undeaaaroa. Bendita-se ao fim. É.